Em Pernambuco, a influência da cultura africana no carnaval está em toda parte. E sobe e desce as ladeiras de Olinda e Recife durante a folia. Confira agora na última reportagem da série Nigala Bundu ou Alegria Negra. As cabeças dos orixás e os tambores fazem parte da essência do carnaval de Pernambuco. Praticantes do candomblé representam essas divindades ao longo de toda a folia nos grupos de maracatu. A religião de matriz africana encontrou no carnaval brasileiro o espaço ideal para expor publicamente a fé cultuada pelos escravos nas senzalas. A estrela e protetora da festa é a calunga, uma boneca negra mística para o candomblé. Aqui é a figura máxima do maracatu, que é a dama de paz, que segura a calunga, que representa os espíritos antepassados. A minha calunga se chama Isabel Arruda de Oliveira, representa todas as energias que vêm das nações quando está na rua e protege toda a nação quando está desfilando. A calunga é tão importante que tem uma dama só para carregá-la. Pesa em torno de 15 quilos, principalmente dançando, porque ela pesa mais ainda, fica nos dois braços, porque senão não aguenta não. No grupo de maracatu-maracambuco, a mistura de festa e religião também vem com mais um elemento, a ação social. Aqui no maracambuco eu consegui meus documentos, que eu não corria muito, fugia desses negócios para fazer documentação. E também aprendi a tocar o maracambuco, que isso é bom para todo mundo também, né? Na preparação para o Carnaval de Olinda, um dos momentos mais esperados é a noite dos tambores silenciosos. Todo mundo capricha no visual e ensaia muito para a noite que é a apoteose dos maracatus. Rumo à festa, já surge o primeiro sinal do sincretismo entre a religião católica e o candomblé. O lugar escolhido para o grande encontro dos maracatus e para o culto religioso às divindades de origem africana não foi um terreiro do candomblé, e sim o pátio de uma igreja católica, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A mistura de religiões também nasceu na senzala. Foi a primeira igreja, foi quem abriu as portas para os nossos ancestrais. Não tinha um nome certo, não tinha direito a um batismo, nem nada. Então a igreja dos homens pretos abriu suas portas para o nosso povo e que daí é uma coisa que a gente não deixa nunca, não esquece nunca. Desde aquela época, a igreja começa a tentar unir essas reis africanas de um modo especial, acolhendo, chamando para a próxima, não para excluir, mas sim para estar próxima. Todos os nove maracatus de Olinda participam da festa. Aqui, eles se purificam para o carnaval, fazem um culto aos ancestrais e ainda se apresentam para os foliões no sobe e desce das ladeiras de Olinda. Maracatu tem que ter o rei e a rainha com suas roupas soberanas. Isso para lembrar os antepassados das senzalas, que conseguiam roupas velhas dos senhores de engenho para usar de forma escondida nos cultos religiosos. Essa festa dos tambores silenciosos, ela remonta da época da escravidão, da época que o nosso povo que vieram da África, ele não podia invocar os seus orixás, então ele fazia um tipo de silêncio. Todo estrangeiro que veio para esse país, vieram como imigrante. Nós fomos obrigados a vir para esse país e por ser obrigado a vir como escravo, embora não sejamos descendentes de escravo, nós somos descendentes de africano, nós não poderíamos nos manifestar sobre as nossas divindades, sobre os nossos orixás. Aí vem a essa noite dos tambores silenciosos, porque nós fazíamos em silêncio aquilo que nós queríamos fazer tocando para os nossos orixás. Para que os tambores não se calhem nunca mais, à meia-noite todos os grupos tocam juntos. Eu acho que tem muito a ver com a nossa história, com a nossa alegria, com a nossa energia. A gente tem a proteção religiosa, domingo agora foi a missa e agora é a parte do candomblé. É muito importante para o povo que entende do candomblé, muita satisfação com muito orgulho aqui em Olinda. E ninguém consegue silenciar esses tambores mais não. O Maracatu Maracambuco, que a gente acompanhou no começo da reportagem, foi escolhido como um dos homenageados do Carnaval de Olinda 2014. Os negros trouxeram para cá toda a sua ginga, todo o seu ritmo, toda a sua dança e influenciaram enormemente em tudo aqui no Brasil. O Maracatu não é só cultura, é história, que não pode ser apagada. Não, 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 não. E aí E aí Elung